E aí galera, voltei aqui hoje para fazer o Unbox desse Nintendo 2DS aqui para vocês. Eu não tenho mesa, então vai ficar aqui nesses dois Puffs. Vamos ser bem rápido. Eu não tenho... Eu não tenho não, esse Nintendo 2DS não é meu, é de um amigo meu. Mas chegou aqui em casa e eu vou fazer o Unboxing. Eu tenho ali um 3DS já. E vou fazer aqui o Unbox do Nintendo 2DS. Vamos, câmera. Aqui chegou, chegou nesse instante. Ele não veio com adesivos aqui, vou mostrar para vocês. Ele é a versão do Mario Kart 7. E aqui de lado tem o Nintendo 2DS. Aqui também, aqui atrás tem algumas informações. Mostra do jogo, parece uma capa de jogo, uma traseira de um jogo. 2DS é um Nintendo 3DS, só que sem 3D. E vamos abrir aqui. Aqui, ó, bem facinho. Eu nunca peguei um Nintendo 2DS em mãos. Não tem mais nada, veio tudo aqui. Boas. Vamos ver o que tem aqui dentro primeiro. Aqui é de praxe. É o manual. É o manual. E aqui tem um EA Cards. É um Cards da Nintendo. Deixa eu ver aqui. Que no meu 3DS não veio esses Cards. Porque eu peguei ele usado. Esse aqui, eu não sei nem qual o sentido. Porque esse aqui, é tipo, a gente coloca isso aqui na câmera do 3DS e ele vai ler isso aqui como um objeto e vai pegar em 3D. Tipo, funcionar como um, uma, um negócio, uma, eu não sei se ficar com um óculos aumentado, de realidade aumentada. E o Nintendo 2 ainda não tem em 3D, eu não sei como é que vai ficar, mas fica em 2D, né? O bonequinho em 2D. Pois é, aqui tem o carregador. O carregador padrão americano. Eu não sei se ele é 110, 820. Não sei se ele é bivolt também. Isso aí, 120 volts, é 110. Tem que avisar o Wilson. Que é o dono do DSi. Vamos tirar essas coisas daqui. Deixa eu tirar. E aqui é o console, né? Não tem mais nada. Aqui, o Nintendo 2DS. Ele é bonito, eu pensei que ele fosse mais feio. Os botões dele são bem leves, diferente do 3DS. Ele é bem bonito, eu gostei dele. Vontade de comprar um pra mim agora. Caneta dele, caneta styles dele, normal. Aqui tem uma entrada para mi, cartão SD. Já veio de 4GB. Aqui vem toda a memória do videogame. Entra. O L e o R. Aqui é a entrada do carregador. Aqui é a entrada de cartuchos. Fone. Pois é, teve um problema aí com a câmera. Pois é, esse é o Nintendo 2DS. Eu não vou ligar, vou deixar a primeira experiência do menu dele de ligar para o dono dele. E é isso aí galera, se você gostou desse unboxing, deixa o seu like, eu vou pegar aqui o 3DS, que eu tenho, comparar, deixar os dois aqui de lado. E é isso aí galera, se você gostou do seu like, se inscreve no canal. Até esse ano, até esse ano vai ter um box de inscrição no F4 News. E vai estar chegando a câmera aí com a câmera para ver. E é isso aí galera, valeu! E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Obrigado.